Uma proibição geral da emissão de vistos turísticos para cidadãos russos devido à União Europeia. O tema está na agenda dos chefes da diplomacia reunidos em Praga, na Xéquia. O presidente ucraniano fez um apelo nesse sentido, mas vários países, incluindo França, Alemanha e Portugal, estão contra. Alegam que é preciso manter laços com os cidadãos russos, sobretudo os dissidentes do regime, os jovens e os artistas, entre outros. Mas noutras regiões da União, nomeadamente no leste, Escandinávia e Báltico, há quem defenda essa nova sanção. Estamos numa altura em que, por exemplo, os homens ucranianos lutam pela liberdade e pela liberdade do seu país, enquanto que os russos podem viajar para os países do sul da Europa para fazerem férias e compras em cidades simpáticas e por aí adiante. Simplesmente isto não está correto e não é justo. Simplesmente não é justo. Mas a Comissão Europeia não apoia uma proibição total. Não creio que cortar as relações com toda a população civil russa vá ajudar. Penso que esta ideia nunca teria a unanimidade necessária no Conselho Europeu. Por outro lado, acho que devemos rever a forma como alguns russos obtêm vistos. Certamente não os devemos conceder aos oligarcas. Temos de ser mais seletivos. Como o tema exigiria um voto por unanimidade, o resultado provável do debate será um acordo político para suspender um protocolo entre a União Europeia e a Rússia, de 2007, que facilita a burocracia dos vistos. O processo deverá tornar-se mais lento e dispendioso para os cidadãos russos.